A Voto Poranguense foi até Rio Preto e venceu o América por 2 a 0, mas o destaque da partida não foi a vitória. O atacante do América, Pilo, deu uma aula de futebol, uma cobrança de pênalti que simplesmente vai entrar para a história do futebol. Os exatos 28 minutos de atraso deixaram os torcedores apreensivos. O motivo foi a demora da ambulância. Segundo o Estatuto do Campeonato Paulista, se o atraso for maior que 30 minutos, a partida deve ser cancelada e decidida em juízo. Essa situação da ambulância é uma situação lamentável, mas a gente já está há muito tempo no futebol, sabe que essa catimba acontece não é só aqui, é em qualquer outro lugar, outra divisão, faz parte. O trio de arbitragem chegou a reunir os capitães dos dois clubes para decidir o destino da partida. Mas para a alegria das torcidas, após 23 minutos, a ambulância entra no estádio e é dado o início da partida da última rodada da Série A3. Com medo do rebaixamento, os jogadores do América começam atacando. Aos 5 minutos, sai o primeiro chute a gol, mas Cairo defende. Aos 8 minutos, falta a favor do América. Pilo cobra, Cairo defende, numa dividida de bola entre o Wallace, William Baiano e Diego Pego. Pênalti. Esperança para o América que tenta fugir do rebaixamento. O árbitro autoriza e o camisa 10 Pilo. Pilo. Não acreditou no lance? Edição, põe o replay, por favor. Essa merece ser vista mais uma vez. Inacreditável. Pilo chuta o chão, escorrega e cai. Será que isso lembra a campanha do América? O lance desestrutura o time do América e o Cave começa a aparecer na partida. E aos 31 minutos, em uma falta cobrada por William Baiano, o goleiro Rudis Palma, a bola bate no travessão e sobra para Romário, que abre o placar. Cave 1, América 0. Começa o segundo tempo e os jogadores do América voltam atrapalhados e perdem boas oportunidades. Eles tentam, tentam e o travessão aparece sempre na frente para impedir os gols. Mas mesmo assim não desistem e a bola insiste em ir para fora. Por volta dos 23 minutos do segundo tempo, a torcida do América já comemorava. Um empate de 3 a 3 entre o time de Sertãozinho e o Palmeiras B fez com que o time da capital caísse e o América continuasse na série A3 do Campeonato Paulista. Mas aos 45 minutos do segundo tempo, Marcinho finaliza e marca o segundo gol do Cave. Devido ao resultado das outras partidas, mesmo após a derrota, o time do América segue na série A3. Eu vim faltando três jogos, então assim, fazer o que nessa altura? É dar força para eles, se eles se unirem dentro de campo, correr atrás dos objetivos. E graças a Deus, como você disse, as combinações favoreceram o América. Mas eu acho que Deus nos honrou por tudo aquilo que nós viemos fazendo aí durante esses 15 dias, na minha chegada e durante o que eles vêm fazendo aí há 3, 4 meses, eu acho que o América é grande, né? O América não poderia cair nunca. O América se salvou porque o São Vicente perdeu para o rebaixado União São João por 2x1 e o Palmeiras B e Sertãozinho ficaram no empate. Que sorte, hein, Piro?